Eu converso agora com um dos maiores jornalistas do país. Ele foi professor de História durante 25 anos, em escolas e cursinhos. E quando começou a apresentar aulas em telecursos, o pessoal da TV logo percebeu que ele levava jeito para a comunicação em massa. E ele foi convidado a liderar programas na própria TV e também na rádio. Assim iniciou sua carreira de jornalista, aos 42 anos de idade, de forma tardia, porém com uma trajetória brilhante. Ele é Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Estou muito feliz de conversar com um profissional que eu admiro tanto. Como eu falei na introdução, você começou sua carreira de jornalista depois de uma carreira já consolidada na área da educação. Em algumas entrevistas a que eu assisti, você fala que não foi você que escolheu o jornalismo, que foi o jornalismo que te escolheu. Eu queria que você contasse para nós a história de como foi esse primeiro convite para você entrar na área. Olha, essa história surgiu porque eu trabalhava no mesmo prédio, onde ficava a TV Gazeta em São Paulo. E aí eles criaram um programa chamado Show de Ensino. E eles queriam que alguém apresentasse. Era um programa de notícias com comentários feitos pelos professores do cursinho, na época o objetivo. Aí eu comecei a apresentar uma vez por semana, depois me convidaram para fazer entrevistas, depois me convidaram para fazer debates. Aí eu fui ficando lá. Mas eu tinha experiência da TV, porque o cursinho foi o primeiro do Brasil a estabelecer uma série de TV interna, de circuito interno de televisão. Então eu aprendi com os técnicos que vieram para implantar a televisão lá, que era da antiga TV Record, não desta antiga. Então eu tinha um pouco de experiência. Dali eu saí para a Jovem Pan, depois eu fui para o SBT, fui para a Cultura e passei por vários lugares. Daí deslanchou, não é? É, aí deslanchei e vim parar aqui, na Record News, onde atualmente eu trabalho. Hoje é o âncora da Record News, o principal âncora da Record News. Eu sei de algumas histórias muito legais também, que parece que você é um homem de sorte, e lógico, tem o seu talento. Por exemplo, que você uma vez estava saindo... Eu queria que você contasse, porque eu sei por cima essa história. Você estava saindo do trabalho, talvez da Gazeta, encontrou um pessoal amigo, também jornalista, que estava indo cobrir o Carnaval. Eles te chamaram para ir junto. Como é que foi essa história? Parece que durante muitos anos você ficou na cobertura mesmo do Carnaval. Olha, eu trabalhei 14 anos na cobertura do Carnaval. E foi de fato. Eu estava... Na verdade, na época, eu trabalhava na Jovem Pan. E o pessoal da Jovem Pan foi para cobrir o Carnaval. Eu encontrei uma pessoa com a qual tenho grande admiração até hoje, que é o José Val Peixoto, que era o narrador do Carnaval. Porque, na época, o Carnaval não era transmitido ao vivo na televisão. Era pela rádio. Era pela rádio. A Jovem Pan fazia um belíssimo trabalho. Então, eu tinha uma equipe grande comandada pelo José Val. E eu encontrei com esse pessoal, por acaso, na entrada do prédio, ali na Paulista. Aí me perguntaram, onde você vai? Eu disse, eu vou aqui no escritório. Não, não, não. Vamos com a gente. Eu falei, como assim? Vamos com a gente. Eu falei, a gente vai cobrir o Carnaval. Eu falei, mas, escuta, eu não entendo nada de Carnaval, nada. Não, mas tem um enredo de escola de samba que é histórico. Você podia ir para comentar um enredo de escola de samba. Então, eu fui e passei 14 anos trabalhando, comentando o enredo de escola de samba. De uma noite, surgiram 14 anos. Quando a gente entra no seu blog, a gente vê muitos textos combativos em relação aos privilégios dos homens mais poderosos da sociedade. Eu acho que isso é uma marca da sua atuação como jornalista. Acredito que isso já venha da sua história como professora. Eu queria saber se realmente isso é verdade, se você sempre foi combativo nesse sentido, de questionar os privilégios dos homens poderosos na nossa sociedade. Até citar como exemplo um texto que me marcou bastante, e que é um assunto que está em alta, o tal dos supersalários. Então, a gente está com a votação, a PEC do Teto dos Gastos foi aprovada, milhares de brasileiros vão ser sacrificados, e enquanto milhares são sacrificados, a gente vê alguns poucos recebendo salários que giram em torno de 100 mil, ultrapassando em muito o teto que é de 33 mil. Você fez um texto muito legal sobre isso. Esse é só um exemplo, tem outros textos muito legais nesse sentido, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua característica. Então, uma lembrança, eu acho o seguinte, no fundo, no fundo, eu acho que a gente está na mão do nosso povo, ou seja, é o nosso povo que tem que escolher. Ocorre que as pessoas, quando dizem, ah, o cara ganha um salário, não 100 mil, 198 mil, tem um juiz lá que é 198 mil. Deve ser o recordista, talvez. É, esse cara é o recordista realmente. Aí você diz, bom, mas sabe, é o governo que está pagando. As pessoas não entendem que o governo não tem dinheiro, o governo usa o dinheiro dos impostos. Os impostos saem do bolso de todos nós. Então, na medida que você começa a conscientizar as pessoas, dizendo, olha, fiscaliza o cara, veja quem é seu deputado, veja quem é seu senador, pega no pé do cara. Estou falando de uma maneira educada, lógico, claro. Mas eu digo, eu acho que é uma forma da gente contribuir para que as pessoas adquiram consciência, crítica. Crítica não quer dizer meio teu pau, crítica quer dizer o seguinte, de você ter opinião a respeito das coisas. E mais, a gente precisa parar de dizer, pô, eu não gosto de política, esse negócio de política não me interessa. É isso que eles querem. Porque, obviamente, ele vem a cada quatro anos, ele pega o seu voto, é como se você tivesse dado um cheque em branco assinado para ele, e ele some durante quatro anos e faz com aquele cheque o que ele acha que deve fazer. Heródoto, você sempre foi um homem muito politizado, eu sei que você foi candidato a deputado duas vezes na década de 80, foi filiado ao PT também durante 19 anos. Queria saber se você se imagina no futuro, talvez se afastando do jornalismo e tentando entrar na política. Olha, isso foi uma coisa que eu fiz no passado. No passado, eu achava que a política era uma forma de a gente poder mudar o país. Todos nós tínhamos um sonho, e o sonho era através da política. Eu acho que continua sendo através da política. Mas como eu enveredei definitivamente o lado do jornalismo, então eu não vou ousar mais ser candidato, porque não é fácil ser candidato. Na época que eu fui candidato, ou você se elegia com o dinheiro de alguém, ou se você tinha um sindicato, ou se você tinha uma associação atrás de você. Eu não tive nenhuma delas, por isso não me elegi. Mas eu acho que foi um aprendizado muito importante. Em outros países do mundo, não é incomum o jornalista ter partido político. É muito comum. O que você não pode é esconder do público. Até para o público poder se fiscalizar, para saber se você está jogando a favor desse ou daquele. Mas aqui no passado, a coisa ficava mais ou menos por debaixo do pano. Então você fazia de conta que era neutro, quando na verdade estava ajudando A, B ou C. E o público não ficava sabendo. Então eu acho que não tem problema nenhum de você ser filiado a partido, desde que o público saiba a que partido você está filiado. Tudo às claras, bem transparente. Exatamente. Há uma frase de famosa, acho que de um juiz americano, chamado Louis Brandes, que diz o seguinte, o melhor desinfetante é a luz do sol. É só a gente botar o golo forte, que aí as coisas começam a melhorar. E eu acho que é isso que o jornalismo está fazendo atualmente no nosso país. Sim, com certeza. Na revista Piauí desse mês de dezembro, saiu uma matéria muito boa da Daniela Pinheiro, que é o jornalismo pós-Trump. Então ela faz um balanço da relação da imprensa com o candidato Trump. Porque os Estados Unidos, como um todo, ficou surpreso com a eleição do Trump, a imprensa mais ainda, porque a imprensa não previa isso. E a imprensa ficou chocada por errar tanto e tão feio. E muitos jornalistas, então, em suas reflexões, pensaram será que os jornalistas, a classe jornalística está desconectada do povo, da realidade? Todos estão encastelados em suas redações. E muitos chegaram à conclusão de que sim, que uma boa parte da classe jornalística está mesmo desconectada da realidade, está desconectada da massa. Eu gostaria de... Inclusive tem um dado muito legal também que ela coloca, que é da Sociedade Americana dos Editores de Notícias, que em 1990, nos Estados Unidos, havia 56.900 jornalistas na ativa. Em 2015, ano passado, depois de 25 anos, esse número caiu para 32.900. Quer dizer, 24 mil postos sumiram. Isso dá 42% de postos que não existem mais. E, com esses dados, eles sabem que a grande maioria dos postos que sumiram foram nas sucursais, nos veículos de comunicação de circulação modesta, onde os grandes jornais estariam enraizados na América Profunda. Você acha que isso acontece no Brasil também? Existe uma certa desconexão de alguma parte da classe jornalística, a desconexão com a realidade? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Esse fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos é um fenômeno global. Ou seja, no momento que você deu na mão do cidadão um equipamento chamado smartphone, ele deixou de ser apenas um receptor e ele passou a ser um emissor de notícias. Então, se o cidadão souber a diferença entre informação e notícias, mesmo não tendo faculdade, ele pode ser jornalista. Por isso também as redações encolheram. Encolheram também, porque uma parte da verba publicitária que ia para os veículos tradicionais, jornal, revista, televisão, rádio, elas estão indo para a internet. Então, obviamente, é menos dinheiro. Está certo? E não há como voltar atrás. A gente vai indo em direção à internet, não tem como voltar atrás. Eu não acho isso ruim, eu acho isso muito bom. Agora, quanto à desconexão, quero dizer o seguinte. Primeiro, todo mundo errou, não foram só os jornalistas. Os institutos de pesquisa erraram. Não houve um instituto de pesquisa que disse que a Hillary Clinton ia perder a eleição. Está certo? O que aconteceu foi um fenômeno que não foi devidamente apurado, principalmente pelos cientistas políticos e não pelos jornalistas. Eu acho que a eles cabe olhar na profundeza da sociedade para ver para onde aquilo vai indo. Então, eles erraram. Outra questão, o fato de um veículo de comunicação, por exemplo, como o New York Times, apoiarem abertamente a Hillary Clinton no editorial, as claras, isso é uma coisa tão antiga quanto a eleição do Abraham Lincoln. Sempre foi assim nos Estados Unidos. Os jornais ricos de comunicação saíram no editorial e diziam, olha, o melhor candidato para presidente é fulano de tal, ou fulana de tal. Eu acho mais sincero, porque sempre a empresa de comunicação vai ter uma preferência. Claro. E é bom que o público saiba. Aqui no Brasil é muito recente. A primeira vez que isso aconteceu foi na eleição do Mário Covas contra o Maluf para o governo de São Paulo, em que o Estadão publicou um editorial pedindo para votar no Covas e não no Maluf. Foi a primeira vez. Nunca antes ninguém fez isso. Abriu o jogo. Então, eu acho que isso também faz parte da democracia. Agora, o fato do jornal, ou da rádio, ou da televisão, ou de qualquer outro veículo, apoiar o candidato A e não B, não quer dizer que a cobertura não deva ser isenta. Não tem que ser equilibrada. Tem. Está certo? Agora, a questão da opinião, da interpretação, tudo bem, você pode dizer que fulano é melhor que ciclano. Então, nós precisamos acostumar isso, porque isso também faz parte da democracia. E de um amadurecimento, não é? Sem dúvida. Isso faz parte de um amadurecimento. do que, por exemplo, grandes veículos de comunicação, como o ano passado, apoiaram o candidato A e não o B, e faziam de conta que não estavam apoiando ninguém. Verdade. O prestigiado dicionário Oxford elege todos os anos a palavra do ano. E agora, em 2016, ele elegeu a palavra pós-verdade. Eu queria que você comentasse essa era da pós-verdade que nós estamos vivendo. Que seria, só para também dar para o público a definição, acho que todo mundo faz alguma ideia, mas seria quando na formação da opinião pública, a realidade é menos importante que a emoção e que as crenças pessoais. E eu acho que, de fato, isso está acontecendo muito mesmo, não é? Sim, concordo. Mas sempre teve isso. Sempre aconteceu. Não é um fenômeno atual. A pós-verdade, desde a época em que os regimes políticos começaram a inventar mentira, e alguém falou que uma mentira é repetida mil vezes, vira verdade. Qual é a diferença entre o passado e o presente? É que o presente você tem isso aí espalhado pela internet. Então você pulverizou isso. Viraliza. Exatamente. Acabou capilarizando de uma tal forma que você acha que são milhões de coisas, quando na verdade são pessoas que no passado só liam a pós-verdade e hoje ela lê e ela reproduz, ela repica. Então pós-verdade sempre existiu. E depois algumas palavras sempre são moda. Tem pós-verdade, época pós-industrial, pós-capitalismo, e vai por aí a forma. Sim, mas é legal ouvir a opinião de um jornalista que é também um grande professor de história e já vem trazendo a informação. Calma, o termo é novo, mas isso sempre aconteceu. Aconteceu. Exatamente. Sim. Alguns anos atrás eu assisti uma palestra de Geita Lizzi, que é um jornalista que foi muito expressivo no New Journalism, no novo jornalismo, que é o jornalismo que privilegia textos mais subjetivos, mais aprofundados. Foi muito legal a palestra que ele deu. Ele também contou um pouquinho da vida pessoal dele. Inclusive, esse ano ele está em bastante destaque que ele está lançando o livro novo dele, O Voirier, que é um livro que teve bastante polêmica também. Mas, enfim, ele falou na palestra dele que ele achava que, quando historiadores fossem pesquisar uma determinada época, que os historiadores deviam se atentar ao jornalismo produzido naquela época como fonte de informação, mas também e talvez com mais foco na publicidade produzida por aquela época. E todos nós sabemos que o jornalismo e a publicidade andam superabraçados, porque o atual jornalismo é financiado pela publicidade. Ou pelo Estado. Ou pelo Estado. Então ele falou isso, ele fez essa afirmação, que ele achava que os historiadores deviam, ao pesquisar uma época, se atentar não somente para o material noticioso daquela época, mas também para o material publicitário, que aquele material poderia contar muito sobre o povo, sobre os costumes, sobre a história. E como você é um historiador, também um professor de história, queria saber se você concorda com essa afirmação dele. Sem dúvida, claro. Por exemplo, se você for falar em globalização, que é um fenômeno recente na história da humanidade, qual é o símbolo da globalização? Eu acho que o primeiro símbolo, são dois os símbolos. Um é o refrigerante. E a outra é uma lanchonete. Em qualquer lugar do mundo que você vá, se você vê aquele M amarelo, é o McDonald's. Se eu fui no Butão, que é um país do centro da Ásia, fui num templo perdido lá no interior do Butão, na lojinha de conveniência, que era uma tapé, eu olhei lá dentro e tinha Coca-Cola para vender. Então, isso, na verdade, são símbolos da globalização. Então, é óbvio que a publicidade, o marketing, a propaganda, eles também são fontes para o desenvolvimento da história, assim como os veículos de comunicação, assim como os relatórios oficiais, assim como as atas do Congresso Nacional. Enfim, todo esse conjunto de material que representa uma determinada época, eles fazem parte de fontes para que os historiadores possam recuperar um determinado período da história. Voltando um pouquinho nisso que eu afirmei há pouco tempo, o jornalismo praticamente é financiado ou pelo Estado ou pelas empresas patrocinadoras, as anunciantes. No Brasil, a imensa maioria dos veículos é financiado através dos anúncios. Isso, de alguma forma, torna a empresa refém de uma lógica que tem a ver com a lógica da empresa. Eu fico imaginando com essas novas tendências do crowdfunding, do financiamento coletivo, onde pessoas se unem e apoiam uma causa. Fico imaginando se haverá um tipo de jornalismo mais expressivo, financiado pelo crowdfunding, pelo financiamento coletivo. E se você acha que isso vai ocorrer mais no futuro. E também se você acha que seria positivo. Eu, particularmente, acho que seria interessante ver a humanidade pagando diretamente para o jornalismo ser exercido, e não pagando indiretamente ao consumir os produtos anunciados pelas empresas patrocinadoras. Concordo totalmente. Eu acho que o jornalismo crowdfunding é muito bom, porque você tem independência de quem está produzindo. Só que eu queria lembrar uma coisa. Isso já existia no passado. Tudo bem. Um monte. O jornalismo era financiado pela publicidade, como você falou, pelo Estado. Não é isso? Mas há no meio daquilo ali um jornalismo público, representado especialmente pela BBC. E quem paga? O pagador de imposto na Grã-Bretanha. Logo, aquilo era um tipo de crowdfunding, só que não era via internet, você pagava imposto. Um crowdfunding old school. É, old school. Mas eu acho que, de certa forma, ele antecedeu esse crowdfunding. Porque esse imposto, não sei se você sabe, ele é renovado periodicamente na Grã-Bretanha. Se o povo disser não, a BBC fecha. Percebe ou não? Então, eles têm que fazer um bom jornalismo, um jornalismo independente, um jornalismo do interesse público, voltar para a democracia. Porque, se não, o público não diz, não, não queremos mais, aí fecha. Então, eu estou citando a BBC, há outras, mas estou citando a BBC, porque talvez é o ícone melhor nessa área, que não era nem jornalismo do Estado e nem era da publicidade, era o jornalismo do cidadão. E que é um exemplo de jornalismo de altíssima qualidade, né, reconhecido no mundo inteiro. Sem dúvida alguma. Não era só na Grã-Bretanha. Hoje você acessa no seu celular, eu mesmo tenho no celular a BBC, né, e eu acompanho muito, muito no cidadão da BBC. E você tem tanto hard news, monte de hard news, como você tem artigos em grande profundidade, em que eu não vejo nenhum outro veículo de comunicação. Vejo na BBC. Para finalizar, uma pergunta mais leve sobre espiritualidade. É um fato notório que você é budista. Sei também que você pratica meditação e yoga, e eu sou adepta da meditação e do yoga. Estou começando agora a estudar o budismo, inclusive perto de Jundiaí, que é a minha cidade, tem um templo muito bonito em Cabreúva, que é da tradição Kadampa, né, que é uma linha, e dentro da tradição Kadampa, ele é o maior templo do mundo. Você até precisa visitá-la. Eu gostaria de saber, eu sei que você tem um nome de monge, gostaria de saber o seu nome de monge, e como que é essa sua rotina na prática de yoga e de meditação. Bom, meu nome é budista, é Gento Riotesu, que é um patriarca de uma escola do budismo zen, chamada Soto. Foi onde eu, quando jovem, comecei a praticar o budismo lá. Então, pratiquei durante muitos anos, continuo praticando o budismo, tenho livros sobre o budismo publicado, faço meditação todos os dias, em buracos do dia eu faço meditação, faço yoga pelo menos duas vezes por semana, e procuro aplicar na prática aquilo que o budismo é essencialmente prático. Então, eu fico procurando aquilo que o budismo chama de caminho do meio. Às vezes eu acho, às vezes não. Fiquei curiosa, por exemplo, você falou que faz a meditação nos intervalos. Você chega a ter uma pequena janela aqui dentro da Record e foge para alguma salinha e dá uma meditada express, assim, de dez minutinhos? Olha, na medida que você começa a praticar a meditação, dá para fazer no avião, dá para fazer na ponte aérea, dá para você fazer andando, sabe? Andando, é muito bom. Dá para você fazer sentado, dá para você virar para a parede. Eu predico virado para a parede. A minha escola é você senta virado para a parede branca e medita. É uma meditação chamada Zazen. É bom? É bom. Mas se eu não posso sentar virado para a parede, vão achar que eu estou doido? Então, eu faço de outras formas. Muito obrigada, Heródoto. Foi um imenso prazer conversar com você. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. Obrigado.